Foi em 2017 que a Ninja Theory lançou o primeiro Hellblade e cunhou o termo Triple Y, a ideia de um jogo menor, mas que não deixava desejar em visuais e ambição se comparado a muitas grandes produções. Mais importante e também mais interessante era a proposta de Hellblade Senua Sacrifice, um jogo que colocava o jogador no papel de uma personagem com psicose, tentando criar com fidelidade e respeito a experiência de pessoas que sofrem desse transtorno mental. Tudo com a ajuda e feedback de gente da área de psicologia da Universidade de Cambridge, e também de pessoas que convivem com psicose. Muita coisa mudou desde então na indústria de videogames, no mundo e na própria Ninja Theory. Uma pandemia, custos e tempo de desenvolvimento crescente nos jogos, se tornando uma first party do Xbox, serviços de assinatura, os jogos infinitos como Fortnite e afins. Mas evidentemente, o objetivo da Ninja Theory com a continuação do primeiro jogo, Senua Saga Hellblade 2, não é tão diferente. Don Matthews, o atual cabeça da Ninja Theory, deixa claro o propósito do jogo e do estúdio. Isso pode soar um pouco presunçoso, mas ambição nesse tipo de jogo nunca é uma qualidade ruim. Depois de uma jornada de 7 a 8 horas no mundo de Senua Saga Hellblade 2, testemunhando seus visuais e trabalho sonoro, a sua exploração e combate, e principalmente a perspectiva de Senua em uma Islândia devastada do século X, tudo isso trabalhando para contar uma história, é muito difícil não ficar impressionado com o que a Ninja Theory realizou nessa continuação. E tudo isso começa com Senua indo atrás dos vikings, que estão escravizando seu povo e que causaram muito do seu sofrimento no primeiro jogo. Senua se permite ser capturada e levada como escrava por vikings, que estão assolando suas terras e seu povo para chegar até a raiz do problema, o mestre de todos esses vikings. Então o jogo começa com a protagonista em um navio no meio do oceano, voltando para a terra deles. Infelizmente, o plano acaba sendo descarrilhado quando uma tempestade destrói o navio. Ao lutar contra o próprio oceano para chegar em terra firme, Senua se vê ferida e fraca em uma Islândia do século X, mas o seu objetivo continua o mesmo, algo que as vozes que a acompanham as fúrias não a deixam esquecer, achar o mestre dos vikings que está acabando com o seu povo. É um contexto um tanto diferente do primeiro Hellblade, um jogo que era mais intimistas, sem outros personagens no elenco, que se concentrava em um arco muito mais pessoal de Senua, uma jornada para salvar a alma do seu amado Jillion, que foi sacrificado para o deus do inferno. Também é diferente porque a forma que Senua lida com sua condição mudou depois de tudo que acontece no primeiro jogo, onde ela aceita que enxerga o mundo e a realidade à sua volta de uma forma diferente. E claro, ainda existem conflitos com o que as fúrias falam para ela, a desconfiança que isso provoca nela com outras pessoas. Mas a mudança do primeiro jogo para a continuação, onde você interage com outras pessoas nessa jornada, torna essa perspectiva ainda mais interessante de se acompanhar. Eu diria que a história e essa jornada é mais interessante também porque parece existir mais maturidade na forma em que ela é contada, a forma que Senua lida com as vozes em sua cabeça e o jeito que ela enxerga o mundo, a forma que ela interage com os outros personagens do elenco, como Torgester, o filho do mestre dos vikings, ou Astrid, que lidera uma das tribos resistindo contra os escravocratas, e como Senua lida com outras coisas acontecendo nesse mundo. O nível dos diálogos e da escrita, o ritmo da narrativa e a forma que os eventos vão se interligando para a conclusão mostra uma Ninja Theory que tem mais maturidade, mas além disso parece ter muito mais clareza e confiança na sua visão. Um dos grandes problemas do primeiro jogo para mim estava exatamente no ritmo e diálogos, e também em aspectos da sua conclusão, algo que eu não senti em nenhum momento durante Senua Saga Hellblade 2. Pelo contrário, foi um jogo que eu não quis largar a partir do momento que eu comecei essa jornada. E essa confiança exibida em todos os seus aspectos é uma grande razão disso, já que ela resulta nesse ritmo que alterna entre quebra-cabeças, cutscenes, momentos de exploração e combate, todos servindo o mesmo propósito, que é contar a história mesmerizante de Senua Saga Hellblade 2. A tecnologia e o esmero nos mínimos detalhes apresentados aqui com certeza ajudam nisso. Por exemplo, o áudio binaural, um elemento essencial do primeiro jogo, que é um método que usa dois microfones de gravação para simular um ambiente 3D, como nós escutamos com nossos dois ouvidos. Então, em momentos, uma das fúrias vai estar falando no seu ouvido esquerdo, em outro no seu ouvido direito. No primeiro, foi tudo feito pelo diretor de áudio, David Garcia Dias, enquanto o segundo tem uma equipe ajudando ele nesse processo. O resultado é extremamente impressionante, já que muito do que acontece no ambiente tem essa mesma qualidade binaural. Você consegue escutar de onde ondas batendo contra o rochedo estão vindo, gritos de inimigos que vão te atacar, e a Ninja Theory tenta até mesmo simular sons e falas que representam o que Senua sente no momento, distorcendo e moldando o som para tentar transmitir sentimentos como medo, ansiedade e confusão. Existem mais personagens no elenco também que lhe situações que parecem representar bem o que é viver nesse tipo de realidade. Enquanto o Senua escuta um personagem conversar com ela, as fúrias debatem rapidamente as muitas possibilidades por trás de cada palavra e atitude do elenco à sua volta. E a sensação é que você está conversando com múltiplas pessoas ao mesmo tempo em um ritmo acelerado, enquanto Senua tenta decidir as suas próximas ações. Toda essa tecnologia e atenção fica evidente na parte visual do jogo, algo que com certeza é perceptível para quem está assistindo o vídeo nesse momento. Em questão de fidelidade visual, eu acho que eu nunca vi um jogo tão impressionante. As micro expressões de cada personagem, não só de Senua, mas de outros também, enquanto eles conversam, transmitindo suas preocupações e sentimentos, as vistas dessa Islândia devastada do século X, as animações minuciosas para cada ação de Senua e, claro, o combate. Don Matthews diz que a ideia por trás do combate de Hellblade 2 é que cada luta transmitisse uma história. E jogando, eu acho que isso funciona muito bem. Na continuação, todo o embate é individual, sempre contra um inimigo. Você tem um botão para desviar, um de ataque fraco, um ataque pesado e o espelho que você adquire perto do início do jogo que deixa os inimigos em câmera lenta. Esse foco intimista e o tempo que gastaram em captura de movimento, 70 dias, torna cada luta em uma verdadeira batalha pela vida de Senua. Diferente de muitos jogos de ação, eu acho que você sente ainda mais aqui que ela não é uma super-heroína, e sim uma pessoa que está lutando pela sua vida. E as transições para outros inimigos durante essas lutas deixam isso ainda mais evidente. A experiência do estúdio com o combate, eles já fizeram até mesmo Devil May Cry, ajuda em tornar tudo isso ainda melhor, já que cada golpe tem aquele feedback essencial para tornar o combate em algo divertido e prazeroso. O custo disso, entretanto, é que apesar dos inimigos similares te surpreenderem com ataques novos de forma repentina, eu sinto que falta um pouco de variedade ao repertório de inimigos do jogo. Curiosamente, o aspecto de quebra-cabeças, que me incomodou um bocado no primeiro jogo, não me causou o mesmo sentimento no segundo. Os símbolos no cenário ainda estão lá, sim. Mas agora existem outros tipos de quebra-cabeças, usando luz e sombra para liberar novos caminhos, espelhando o mundo para encontrar o que você precisa e outras coisas. E tudo isso, tanto o combate como esses quebra-cabeças, servem sempre com o mesmo propósito de avançar a narrativa. Sendo a saga, Hellblade 2 apresenta um tipo diferente de ambição quando você pensa nesses tipos de jogos. Não é sobre fazer algo maior, e sim condensar a experiência, dispensando árvores de habilidades, menu de equipamentos, sidequests e tantas outras coisas comuns em jogos que miram nesses valores de produção. Eu aprecio muito esse tipo de ambição e o fato desse tipo de jogo ainda poder existir. Depois de 7 ou 8 horas de duração, é uma história que ainda está nos meus pensamentos, realizada de forma brilhante, usando toda essa tecnologia para aumentar o impacto da narrativa e tornar ainda mais perceptível o sentimento de cada personagem durante os diferentes momentos e acontecimentos do jogo, além da visão diferente da realidade de Senua. De forma sucinta, é uma experiência incrível. Eu espero que tenham gostado do vídeo, gente. Considerem nos apoiar para mais conteúdo assim em apoia.se barra Nautilus. Muito obrigado e até semana que vem. Eu espero que tenham gostado do vídeo, gente.